Tá vendo que o pai tem que vigiar, gente? Se não, criança, não come tudo pra ficar forte. Vocês tem que comer, gente, pra ficar forte. Senão vocês vão ficar fracos. Aí eu tenho que fechar o portão. Porque senão, o portão aqui do canil, vocês estão vendo, gente? Eles são danadinhos. Mas é pro bem deles, né? Aí eu fecho, porque senão eles vão lá pra fora, eles brincam e não comem. Aí tem vez também que eu fico aqui dentro pra poder vigiar, que é quando eu tô perto, eles costumam comer. É só quando ou eu fecho o portão ou senão quando eu fico aqui dentro com eles. Mas nem toda vez dá pra ficar aqui, né? Se é esse povo doido. Mas eu tento ficar o máximo possível, gente, pra poder acompanhar o crescimento deles, né? Porque eu gosto demais de acompanhar o crescimento dessa galera doida. Vou deixar eles comendo aqui. Depois eu vou pegar o pitucão, vou levar lá pra dentro de casa. Eu tenho que tirar foto pro veterinário ver, né? Opa! Hum, até mais, pessoal. Eles estão aqui comigo. Essa pitucinha doida. Mamãe doida. Não é, pitucão? Pitoco e pitucona. Todo mundo doido. Cada um é mais doido e maluco que eu gosto. Cada um é mais maluco e doido que eu gosto. Nessas crianças, as doidas, alunas. Fim. Mãe doida. Um... ... Tchau, tchau.